E olha só, pessoal, a polícia rodoviária de Jales registrou três grandes apreensões de cigarros contrabandeados no intervalo de aproximadamente sete horas, na rodovia Feliciano Sales Cunha. Foram mais de dois milhões de maços de cigarros. O primeiro caso foi durante a tarde. Uma carreta com 485 mil maços de cigarros do Paraguai foi apreendida em Pereira Barreto. Motorista de 31 anos foi preso e levado para a cadeia da cidade. Outros dois casos foram à noite, pessoal. No pátio de um posto de combustíveis, que fica ali às margens também da mesma rodovia. Só que na altura de Ilha Solteira, dois caminhões, como nós estamos vendo, tinham lá mais de 1 milhão e 600 mil maços de cigarros paraguaios e foram apreendidos. Os motoristas também foram presos em flagrante por contrabando. Todas as cargas estão na Polícia Federal de Jales.